Música Comissões permanentes, audiências públicas, CPIs, sessões plenárias. O trabalho legislativo no primeiro semestre foi intenso e em meio a tudo isso, um troca-troca de cadeiras movimentou o Parlamento Estadual. Nesta vigésima legislatura, até o momento, foram nove suplentes que assumiram o mandato neste ano. Veja como foi o rodízio até aqui. Alexandro entrou na vaga de Valmir Moreto. Damiane da TV entrou na vaga de Carlos Avalone. Francis Mares entrou na vaga de Faisal Calil. Rony Magnani entrou na vaga de Doutor Eugênio. E Gilberto Figueiredo, do União Brasil, assumiu a vaga do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eduardo Botelho, colocando Janaína Riva na presidência da Casa de Leis e abrindo vaga para Silvano Amaral, ambos do MDB. O deputado Nininho, do PSD, se licenciou e abriu espaço para Rec. Júnior. Outros dois suplentes tomaram posse logo após o recesso parlamentar de julho. São eles, Chuchu Dalmolin, na vaga de Sebastião Rezende, e Walter Mioto, na vaga de Doutor João. A imprensa não divulgou um trabalho mais incisivo do governo do estado do Mato Grosso para incluir a ferrogrão, esse tão importante projeto que nós temos, que, sendo concluído, vai poder transportar para os portos do norte do estado do Mato Grosso, mais específico, Beritituba, mais de 30 milhões de toneladas de grão do estado do Mato Grosso. Eu lutei muito na legislatura passada para que a BR-63 retomasse as obras. Trabalhamos em duas frentes, uma na intervenção federal e na outra que o estado assumisse. Vale lembrar que a posse dos suplentes é uma forma de dar maior representatividade às regiões e aos setores da sociedade matogrossense, aqui no parlamento estadual, seguindo critérios e regras da justiça eleitoral. Legenda Adriana Zanotto